Fala galera, aqui Ken, falam Vagabros Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada saiu a atualização da nova temporada, e eu vou estar comentando as novidades com vocês. Já estou mostrando na tela a arte oficial do passe de batalha, tá? Então aí tem todas 8 skins, as 7 skins do passe e a skin extra, que eu não preciso nem dizer, né? Está muito nítido quem que é, que aquela é a skin do canto direito, a skin do avatar, a Korra, certo? Que vai ser uma skin de parceria, chegando então sendo a skin extra. Que realmente foge um pouquinho do tema das skins do passe, mas não importa muito porque é skin extra, então realmente às vezes é um pouco diferente, tá ligado? Mas enfim, falando das skins do passe, a gente pode ver agora também um pouquinho mais de perto a skin do Zeus, do Hades, o Cerbero ali no canto. Achei a skin muito bonita, a Afrodite ali em cima nem se fala, temos também Artemis lá embaixo no canto esquerdo, né? O Gluposo Poseidon, que é uma skin que gerou aí uma certa discussão, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou, eu particularmente não achei interessante para esse passe, mas enfim, no geral o passe está muito legal. E também lá no canto direito superior a gente pode ver a skin da Medusa. Ela não tinha aparecido ainda nos teasers, tá ligado? Não tinha aparecido em trailer em nada, e eu comentei que como ela foi mencionada nas constelações lá da Orbe e da Caixa de Pandora, ela poderia estar chegando, pois bem, vai ser uma skin do próximo passe de batalha, tá vendo? Próximo não, né? Agora já desse passe que vai ser lançado agora mesmo, né? Inclusive, se você quiser comprar o passe apoiando aqui o canal, tag Vagabito ajuda a gente bastante. Eu sei que aqui nessa época eu encho o saco falando isso, mas realmente isso ajuda bastante os criadores, é uma época bem importante para a gente. Não esqueça aí de apoiar alguém, se você escolher aqui o canal, é agradecer muito aí de coração. Mas um detalhe importantíssimo, a gente não vê aqui a skin do Ares, né? Ele apareceu no teaser ontem, no trailer e tudo, então pelo jeito o Ares vai estar chegando na loja, tá ligado? Realmente, é o único personagem em si que não aparece nessa imagem, então não vai ser do passe, aparentemente vai ser uma skin de loja, pode ser até do clube, quem sabe, tá ligado? Agora falando a respeito dessa matéria que a Epic Games colocou no site deles, falando algumas novidades aí importantes, como por exemplo, novos locais do mapa, o Monte Olimpo, já tinha aparecido no teaser, na arte oficial, é o Lar dos Eus, certo? Muito bonito, parece ser um local bem grande, talvez o mais importante aqui dessa nova temporada. O Portão Pavoroso. Uma forma de chegar ao mundo inferior é atravessando o rio no Portão Pavoroso, onde Cérebro, o cão de guarda de Três Cabeças, o aguarda. Aventure-se pelo oeste da ilha para enfrentar esses caninos. Então, realmente, esse local, né, também já tinha aparecido na arte, vai ter o Cérebro sendo um chefe, né, com seus cães de guarda. Vai ser um local interessante, com certeza, para visitar. E passando o Portão, a gente entra, então, no Mundo Inferior. Passando pelo Portão, você encontra o Lar do Hades, o Mundo Inferior. Apesar de ser banhada por um rio, a terra dessa cidade é quase totalmente árida. Então, aparentemente, são os dois principais locais. E também vai ter o Fórum da Fúria. Ares, o deus da guerra, nunca dispensa uma batalha. Aceita o desafio dele na arena do Fórum da Fúria, ao sul do Monte Olimpo. Aliás, o traje do pacote do Clube de Abril é o próprio Ares. Então, meu Deus, eu estava falando como que eles se lançaram. Está escrito aqui, eu não tinha lido ainda. Está aí, né, ele vai ser do Clube de Abril, rapaziada, explicado. O que não faz uma falta de uma leitura simples aqui, né. Então, já esclarecendo para vocês. Agora, falando a respeito dos novos itens, não vai ter poder mítico de cada personagem como eu estava imaginando. Mas, realmente, vão ter itens relacionados com cada um deles. Como, por exemplo, a Trovoada de Zeus. Torne-se a Tempestade. Com a Trovoada de Zeus, você pode flutuar no ar e lançar raios no seu alvo. Você pode arremessar três raios no total com o intervalo entre eles. Então, use o poder com sabedoria. Como conquistar tanta eletricidade, você pode pegar esse poder mítico pela ilha ou ao derrotar o Zeus. O Zeus, provavelmente, vai estar no Olimpo, né, o novo local do mapa. Então, você derrota ele, você consegue, mas você pode encontrar, né, também aí pela ilha. Esse, sim, é um poder. Mas outros personagens vão ter, digamos que, itens mais simples. A Espingarda, Guardião do Portão. Essa Espingarda pode realizar três disparos agressivos rapidamente. É mais útil a curta alcance, então dispare tudo em sequência e mostre que Cão que Ladra também morde. Quando terminar, siga para seu próprio alvo com um pente totalmente recarregado. A Espingarda, Guardião do Portão, pode ser encontrada pela ilha, mas sua variante mítica só pode ser obtida passando por cima do Cebra, né. Então, é a mesma coisa um item que você encontra derrotando um chefe no mapa. Essa MG Aralto, ela é tão inclemente e incansável quanto o próprio Hades, mesmo quando atinge a exaustão. O primeiro disparo dela é extremamente preciso, mas o recuo e a imprecisão aumentam drasticamente com o disparo contínuo. Isso, porém, não a impede de causar um estrago. Encontre a versão normal da arma pela ilha ou derrote Hades para obter a versão mítica. O rifle, então, de assalto caçada lunar. De acordo com a descrição, esse rifle é muito bom à distância e você pode encontrar ele na ilha ou também a versão mítica caçando Zeus. Então, o Zeus dropa mais um item mítico e o rifle de assalto belicoforjado. Belicoforjado, melhor dizendo, né. Não é surpresa que seja a arma favorita de Ares. Poderoso, porém, indomável. Esse rifle de assalto tem dano e cadência de tiro elevados, mas um recuo forte. Encontre um pela ilha ou lute com Ares para obter a versão mítica. E também, claro, tem um novo poder, o poder de voo, as asas de Ícaro, que também já tinha aparecido no teaser. Eu estava bem empolgado com isso aqui. Vai ser um item bem diferenciado. Você pode voar pelos céus ou dar um rasante nos seus inimigos. Mas cuidado, não voe por tempo demais para não derreter suas asas e não receba muito dano se não quiser fazer um pouso forçado. Encontre esse poder mítico pela ilha. E os poderes olimpianos não param por aí. Prepare-se para puxar as correntes de Hades ainda nessa temporada. As correntes de Hades também já tinham aparecido, então ela não vai chegar hoje. Vai chegar um pouco mais para frente. Ou seja, vão ter poderes míticos e itens míticos, dá para dizer, né. Algumas armas mais comuns ali. Mas achei interessante que realmente tudo está vinculado aos personagens. Eu acho isso bem legal, né. Eu não sei se vai ser todos os personagens na ilha. Aparentemente não vai ter Afrodite, não vai ter também a Artemis, tá ligado. Mas alguns vão estar espalhados pelo mapa. E a gente consegue, né, derrotando especificamente cada um dos personagens. E para fechar, temos aqui a mira térmica e a empunhadora veloz. Que aparentemente, né, você pode instalar em qualquer arma com mira telescópica. Quer ter a visão divina? Esse modificador praticamente dobra a visão telescópica e tem um filtro térmico que pode ser ligado ou desligado. Com a empunhadora veloz, sua velocidade de movimento ao usar a mira aumenta. A pressão não é inimiga da precisão. Assim como na temporada passada, você pode encontrar modificadores em bancadas de modificações. Mas agora as bancadas ficam nos novos bunkers de armas. Os bunkers serão abertos nos meios das partidas. Aí poderão ser saqueados livremente. Se modificadores não forem à sua moda, os bunkers de armas também têm armas. Então tá aí, né, mais uma novidade com relação a Loot Pool aqui nessa temporada 2. Então é isso, rapaziada. Comentando aqui novidades do mapa, da Loot Pool, do Paz de Batalha agora, né. Vendo todas as skins, a skin extra também de Avatar chegando. Comenta o que você achou. Lembrando que eu também vou estar gravando um vídeo mostrando todo o Paz de Batalha completo pra vocês. Que com certeza eu acho que vai estar bem interessante aí. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito também. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho